O governo federal autorizou a entrada de 245 haitianos no Brasil. Há três meses eles esperavam no Peru para entrar no país. Já outros 363 que estão no Amazonas vão receber visto para trabalhar. A decisão foi tomada entre os Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores e do Trabalho. A medida foi tomada para evitar a entrada ilegal de haitianos no Brasil com o apoio de máfias especializadas no tráfico de migrantes.